Uma outra, não lenda, mas história que nós podemos contar É do cisne nas óperas, principalmente no século XIX Na éopera de Wagner do Parcival Um dos personagens acidentamente mata um cisne Esse cisne morava na terra do grau Ou seja, eles eram animais totalmente puros Totalmente etéreos E esse personagem fica muito mal Por ter feito isso, ele se arrepende E passa a dizer a todos que isso não pode mais ser feito Em muitas mitologias, lendas e fábulas A imagem do cisne é ligada à questão da transformação Talvez porque a sua figura tenha em si Essa união de opostos, como nós conversamos O masculino e o feminino A pureza e a agressividade O branco e o negro Quando nós temos uma união de opostos em um símbolo Há um ponto de intersecção entre esses opostos Que é um ponto de transformação Isso é um conceito bastante visto Nas sociedades ameríndias Tanto da América do Sul, Central, como do Norte Então, eles acreditam que tudo Em tudo na natureza Existe essa união desses opostos E há sempre esse ponto de transformação As lendas que eu vou citar aqui Não são ameríndias Mas nós podemos pensar que esse conceito Ele é arquetípico Porque ele também está, talvez, não claramente exposto Mas também nós podemos observá-lo em lendas europeias Por exemplo, na mitologia europeia Na mitologia hindu A própria figura de Zeus Como nós conversamos na mitologia grega Se transformou em um cisne para conquistar uma mulher Em lendas celtas O cisne também aparece como algo em que heróis Ou reis Ou princesas, príncipes se transformam Essa transformação pode ser para o bem ou para o mal Por exemplo, na lenda das crianças de Lir Uma madrasta transforma seus filhos em cisnes por 900 anos Isso seria uma maldição Porém, em outras lendas Um rei do submundo se transformou em cisne E transformou a mulher mais linda da Irlanda em cisne Para escapar do rei da Irlanda e dos exércitos irlandeses O próprio patinho feio Que nós conhecemos tão bem Era um cisne Mas ele não sabia que era um cisne Então ele acaba se transformando num grande cisne Depois, que é o que ele queria Que era o que ele almejava Outros exemplos de transformação De heróis ou princesas, príncipes em cisnes Tornaram-se bastante populares no século XIX A ópera Lauren Green, de Wagner, por exemplo Tem uma transformação de um dos personagens em cisne Essa seria uma maldição pela qual esse personagem passou Outra ópera, não Outro balé Que todo mundo conhece também É o Lago dos Cisnes Que tem a história da princesa Que é transformada em cisne Por essa princesa ser muito linda Muito pura Ela é representada pelo cisne branco Enquanto que a sua irmã Que também foi transformada em cisne É representada por um cisne negro Porque na cultura ocidental Nós temos essa coisa do negro ser a sombra E do branco ser a luz, a pureza Então, o que a gente percebe é Que não é para qualquer um ser transformado em cisne Mesmo que isso seja uma maldição Quem é transformado em cisne Ou é divindade Ou é princesa Ou é príncipe Ou é um herói Fora disso Ninguém se transforma em cisne por maldição Outras maldições vão acontecer com pessoas comuns Mas o cisne é reservado para pessoas Que estão além das pessoas comuns Assim como o cisne está transcendente Ele não se mistura E tudo mais E tudo mais